Um homem, ele foi preso em flagrante, acusado de que tráfico de drogas, essa situação aconteceu no conjunto Valentina de Figueiredo. Quem tem mais informações é o Águia e eu chamo agora aqui. O delegado João Paulo Amazonas, da DCC Pate, juntamente com seus agentes, conseguiram fazer a prisão desse homem e apreender essa importância em drogas. Mas maconha e craque, o mesmo foi trazido aqui para essa delegacia para que o delegado possa fazer o flagrante. Isso foi no Valentina? Exatamente, né? É um indivíduo que já é conhecido das forças policiais, esteve preso no presídio do Roja. Há cerca de um ano, mais ou menos, ele está solto, de verdade. Caiu no nosso radar por conta de suposto envolvimento dele em delitos patrimoniais ali na área. E hoje, pela manhã, a equipe dos policiais aqui da DCC Pate flagrou ele vendendo entorpecentes ali na região do Valentina, nas proximidades de um kitnet que ele mantinha para exercer o comércio, com uma vasta quantidade de papelotes aqui de maconha, de craque fracionado, tá? A contabilidade toda do tráfico, dinheiro fracionado também, foi apreendido. E ele agora retornará ao cárcere. Agora, doutor João Paulo, ele estava respondendo, já estava de alvará, como é que funciona? Exato, ele foi, ele permaneceu um tempo preso, teve o benefício concedido para responder o processo em liberdade, mas voltou a delinquir, né? Então, agora ele retornará, responderá por esse crime e responderá também a esse novo processo e ao antigo. Artigo 33? Artigo 33. E você, quer falar alguma coisa? Bom, aí está o rapaz, que vai voltar agora para a carceragem da central de polícia, passará por uma audiência de custódia e com certeza voltará ao presídio. Com imagens de Gilmar Veira, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. É, meus amigos, lamentavelmente as drogas, como sempre, não é? Prejudicando a vida das pessoas e principalmente mais carentes, não é? Porque quem envereda por esse lado, acreditando que vai ser a salvação, não, mas eu estou desempregado, o que eu ganho não dá para me sobreviver, aí entra nessas, nessas doideiras, eu digo que é uma doideira. Aí na primeira venda dá certo, sempre dá, sempre o primeiro dá, segundo, terceiro, aí é que começa, né? Aumentando o volume, muda o patamar financeiro, começa a gastar muito mais do que pode, aí recebe novas metas da boca de fumo, o Vapor, que é o gerente, chama-se Vapor, ele diz, não, tu vendia 10 mil, cara, agora tu venda 20, e tu vai ganhar tanto, e os óleos? Eu chamo óleos de zabumba, crescem e acaba assim, ó, aí acabou. Primeiro que ele não vai mais servir para o tráfico, por quê? O tráfico não trabalha mais hoje com quem é já bandido quanto mais, escolado, fichado, porque a polícia já está de olho, ele vai buscar pessoas novatas, não é? Pessoas neófitas, como a gente chama, de primeira ida. Aí, meu amigo, mais um prejudicado e assim vai, viu? Lamentavelmente, você está vendo, não é? Nada se viu para ele. Olha o caderno da dívida, ó. Aqui é mais importante do que a apreensão, esse caderno aqui, ó. É mais importante do que propriamente a droga, porque ali vai mostrar a contabilidade do crime. Tudo embaladinho, tem um perfil de embalagem, você viu que é tudo organizado, né? Não é toque de caixa, eles têm um padrão de venda, né? Coitado, isso aí, aí vai ter que chegar, ao chegar no pré-vídeo, vai ter que escolher uma facção, ou aquela ou aquela outra. Pronto. Se ele não optar por nenhum, ele vai para o pavilhão, o da buvuca. Aí, em qualquer rebelião, é candidato a defunto, né? É. Ah, é assim a verdade, né?